Salve, salve rapaziada, aqui é o Asi. Então rapaziada, a atenção desse vídeo aqui, certo? É mostrar pra vocês que algum dos streamers do YouTube estão mostrando que tá rodando a 60 FPS gravado, a 90 FPS gravado e a 120 FPS gravado que eles estão mentindo pra vocês, certo? Mas tá mostrando na tela do vídeo dele que tá a 120, a 90 FPS, mano, isso aí qualquer um pode fazer, certo? Então eu vou te mostrar o que eles estão fazendo, eu vou até puxar uma play aqui já mostrando também quantos FPS o jogo também tá rodando igual que eu fiz no último vídeo. Então é isso aí rapaziada, o que eles fazem? Eles vão lá na configurações do desenvolvedor do vídeo dele, do celular dele, vão lá e ativar o frame rates, né? Que seria o HZ da tela do celular dele, certo? E quando você faz isso, ó, eu baixei até esse aplicativo pra fazer isso, pronto, ali tá vendo? No canto superior direito na minha tela, tá 60HZ, certo? Que seria que a minha tela tá 60HZ nesse aplicativo, certo? Se eu colocar a 120, vou colocar aqui a 120 FPS, cadê? Opa, passei aqui. Vou colocar aqui 120 FPS na minha tela, vai ficar 120 ali, certo? Se eu colocar 90 FPS, vai ficar 90 FPS ali, tá vendo rapaziada? Lembrando que, né, se o aplicativo, igual eu falei pra vocês, se o aplicativo não tiver a opção de 90 a 120, ele não vai rodar. Se ele não tiver de 60, se tiver limitado a 45, ele vai rodar no 45 FPS. Não adianta você ter uma tela de 120 que você não vai rodar 120. Isso aí também eu vi muito na Arena, o pessoal falando, mano, tô rodando meu jogar 120 FPS, tô rodando meu jogar 90 FPS. O Arena Breakout não tem 120 FPS, não tem 90, tá ligado? O máximo que é 60, o que você tá rodando é só a tela, tá ligado? Igual o celular mais popular que tem a Poco X3 Pro, essas coisas, certo? Então, vamos lá, vamos um... Vou até colocar 120 aqui, que seria melhor. Deixa eu desligar aqui. Até achar uma partida. Aí você me pergunta, ô Asi, mas como eu vejo quanto no celular tá rodando FPS o jogo, certo? Não sei se tem essa opção aqui no jogo, mas se você tiver um Game Launcher, ou um Game Space, igual que eu tenho aqui, que seria o meu, né? Você ativa nas suas opções aqui, ó. O meu é o Game Space, Estado de Sistema. Ali vai mostrar a FPS, né, do aplicativo ou do jogo. A GPU, mano, tá com 99% da GPU, 100% da CPU, velho. Isso é um absurdo, velho, tá ligado? Isso é a primeira vez que acontece com o meu celular. Deixa eu fechar esse aplicativo. Deixar aqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, até aqui em cima, aqui, ó. O motor de FPS. Então, o FPS do seu Game Launcher, ou do seu Game Turbo, ou Game Space, né, que no meu caso aqui, seria o certo, tá entendendo? Deixa eu ver se tudo der errado. Eliminar todos os objetivos no AR. Mano, eu queria pegar aquela em cima do vídeo do último vídeo que eu peguei, viu? Tava bom demais, mano. Ah, pô, o que eu fiz aqui? Já vi que essa sniper, aquela arma é aquela que busca a mira. Ué, tá atirando através do... O que é isso, cara? O que é isso, cara? Jogar de sniper é... De perto é horrível, viu? O cara tava com babazuca. Deixa eu pegar essa automática desse cara aqui. Fica de sniper não, mano. Robozinho. Eu coloquei o bagulho, o bagulho não fez nada. Parece aquelas torretas, talvez seria. Não, melhor. Vou tentar pegar uma partida inteira. Fica quieto, Busky. Ó, Guto, pega ele aqui, Guto. Aí. Ó, você pode ver. 45 FPS é o máximo, mano. É o máximo que o meu jogo tá rodando. Caralho, não era pra ter utilizado isso, velho. Ele tá atrapalhando, eu tô gravando. Pode sair pra ir pra cima. Ah, deixa ele aí, nego. Deixa eu puxar. Deixa ele ali mais perto do... O que seria esses pontos verdes no mapa, mano? O que seria esses pontos verdes? Brincadeira, não. Pedi cura. Que carcheria. Cadê esse aqui? Ah, tá. Só sinal que você tá subindo a escada. Tem mais andares. Você quer algum botão, mano? Você... Você pegava um em mão. Vamos ver essa caixa aqui. O que tá salvando o parceiro lá? Finalizaram ele. Então, cadê o cara ali? Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Não sei se que ele tomou tiro. O inimigo está atrapalhando sua posição. Teve amigado no gulé. Se eles sobrevivem, eles podem re-deployar. Não sei se que ele tomou tiro. O gás está sejam de frente. Relocatando a escada. O que é isso, meu esco? Minha mira não puxa mano, você não mira por nada desse jogo Essa arma é tão pesada que o bicho nem consegue correr Parece que só tem bot aqui, mas bot você não joga granada, joga tudo Vou jogar irmã só Cadê você, cara? Não, não, não! Certo, Buskey! Meu paizado, o cachorro está gritando igual os doidos aqui, mano, preciso para extração Para safe zone Pensando que eu estou jogando na arena Tem um cara ali Vou pegar ele As armas desse jogo Ela não tem recoil Ela só treme Caralho, coloquei o bagulho sem querer Ela não tem recoil, tá ligado? Ela só treme, só Todas assim, mano Todas as armas é assim Impressionante Esse bagulho de marcação Quando você está dando tiro no No cara Que bagulho bizarro Que bagulho zoado, mano Muito zoado essa porra Vou usar o bagulho de finalização Deixa eu ver se consigo Consegui, porra Eu nem sabia se tinha isso aqui, mano O cara que tinha falado ontem Para mim, falei Ah, vou tentar fazer depois Mas não acompanho O QuadWire Zone Acompanho a culpa em alguns vídeos, né Porque eu acho da hora A jogabilidade do jogo Vou pegar esse cara Deixa eu ver aqui Como não O cara ali é atrás Meu Deus do céu Caralho, deu uma caída de FPS agora aqui Chamar o drop Como que chama o drop aqui nessa parada Meu cachorro me mordendo Sai, rapaz Da hora Mas eu não vou pegar Chamei para chamar mesmo Porque eu não vou pegar Sendo que eu não tenho uma arma Melhor que essa ramba aqui Comida Passei de logo O cara vai atrasar Deixa eu dirigir esse carrinho aqui Vai, pega Não quer pegar não, rapaziada O carrinho deu o pau O carrinho deu o pau Enemio UAV ativo Deixa eu trocar o meu sniper Com essa pistola, velho É, acho que foi isso que eu fiz Meu Deus, mano Precisa dar mil tiros nesse cara Caralho, que porra de jogar é esse, mano? Caralho, o banco não morre não É um botão, é um botão, é um botão Eu não vi que é bot Caralho Vou pegar esse carro para vazar daqui Tem um cara ali na frente Atropelar ele Mano, ele está pegando o carro, mano Olha, está jogando essas paradas Mas não está pegando o carro Agora foi Olha o Zephy Fire, olha o Zephy Fire Aqui Aqui Não, não, não. é bizarro deixa eu puxar esse cara as vezes você puxa muito, as vezes você puxa pouco vai entender esse jogo mano espera ali espera ali espera ali está muito alto ainda foi não tem tempo de esperar tem que ir para a safe olha o cara ali calma estou jogando droga sem munição acabou a munição da arma acabou a munição de tudo jogar granada ali que droga perdi bem no final bem no final mas valeu então é mais é isso ai rapaziada sei que o vídeo está para vocês no vídeo tá ligado tudo que é sobre o FPS o pessoal está tendo enganar vocês ai sobre o Warzone Mobile mas é isso ai, deixa o like todo mundo do que valeu o 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